Galera, antes de começar o vídeo, a Liquida Week liberou mais 27 fones de ouvido sem fio, estilo o AirPods da Apple. Isso mesmo, cara, fone de ouvido sem fio, muito pequeno e discreto. Cara, o fone é excelente e vocês vão estar pagando apenas o frete. O fone sai de graça e são apenas 27 unidades. Corre lá, o link tá na descrição aqui com todas as informações. E bora pro vídeo que agora vamos falar sobre uma declaração do assessor do Neymar, que, meu, cara, sério, essa história parece que nunca vai ter fim, porque, meu Deus, velho, os caras tão se enfeiando, cara. Os caras tão, sabe, uma hora o cara acha que vai, outra hora não vai. Então, vamos ver o que o assessor fez, o que ele falou e o que ele ferrou com o Neymar. Bora pro vídeo. Então, galera, vamos ver o que o assessor falou aí nesse caso do Neymar. Mano, o cara foi se dar com a língua nos deites na hora de depor lá, mano. Então, vamos ver o que ele falou. O caso envolvendo a acusação de estupro de Neymar e Nájela parece que não terá um fim tão cedo. A cada dia surge uma nova história envolvendo essa novela, envolvendo o nome do jogador. Desta vez, foi o assessor do craque que acabou complicando um pouco mais a vida de Neymar. No atual momento, o jogador precisou prestar depoimento por dois motivos. O primeiro é em relação à acusação de estupro promovida por Nájela Trindade. E o segundo por conta do vazamento das imagens e das conversas que Neymar publicou inicialmente para tentar promover sua inocência no caso. Agora, o assessor do craque, o Alex Bernardo, prestou depoimento na sexta-feira, dia 14, na Delegacia de Repressão de Crime de Informática. E acabou por fazer declarações chocantes. O fato é que muita gente esperava que ele assumisse a culpa pela divulgação das imagens íntimas de Nájela. Apesar disso, o rapaz acabou afirmando que fez tudo a partir de ódeis do próprio jogador. Ou seja, o Neymar que autorizou ele a divulgar o vídeo. Bernardo efetivamente até admite ser responsável por ter divulgado o material que se espalhou nos últimos dias. Mas garante que não fez edição nas imagens. E tudo partiu como pedido do próprio Neymar. Alex disse que a ideia inicial era que o número de Nájela e suas imagens íntimas fossem borradas na edição pré-publicação. Por um erro, no entanto, as imagens acabaram indo para o ar. O assessor do jogador foi na Delegacia com Maria Mayra Fernandes, advogada que está cuidando da defesa de Neymar. E na saída do local, o assessor de Neymar se negou a falar. A advogada do craque também não conversou com a imprensa, que aguardava na saída da Delegacia. Vale dizer que Neymar já prestou depoimento e garantiu que não é o responsável pelo vazamento das imagens íntimas de Nájela. Segundo o craque, o profissional que trabalha para ele é quem deve esclarecer todos os fatos. Neymar deu mais um depoimento à polícia no caso. Nájela Trindade, nesta quinta-feira, dia 13 de junho. Mesmo sendo a segunda vez que vai à Delegacia em cerca de uma semana, foi a primeira vez que o craque respondeu às acusações de estupro e agressão. Anteriormente, ele comentou sobre a divulgação das mensagens íntimas entre ele e a modelo. Cosme Araújo é o novo advogado de Nájela Trindade. E ele já solicitou à cliente que grave um vídeo dando explicações do que aconteceu recentemente quando deu uma entrevista para o SBT. Que foi daquele lance que a Nájela tinha falado assim com o Cabrini, né? Que ela estava no telefone com o Cabrini e ela falou assim A polícia está comprada, né? Ou eu estou louca. Lembram disso, então? É sobre isso aí. Foi a frase dita pela modelo que acabou fazendo com que fosse processada pela própria polícia. O que o advogado quer é que a cliente fique bem com a corporação e não se complique ainda mais no caso. A intenção de Cosme é que Nájela dê sua versão para o fato, alegando que não era sua intenção ofender a polícia e que estava dopada por causa do efeito dos fortes medicamentos que vêm fazendo uso. Na entrevista ao SBT, Nájela foi questionada por Roberto Cabrini sobre a investigação do suposto arrombamento no imóvel em que ela mora em São Paulo. Para o portal UOL, o advogado disse que sua cliente em momento algum teve a intenção de ofender a corporação. Tanto é que ela não afirma nada. Apenas pergunta-se se ela está disposta a se desculpar com todos aqueles que se sentiram ofendidos. Essa polêmica toda aconteceu quando Nájela comentou sobre o suposto sumiço de um tablet onde estava o vídeo com duração de 7 minutos. que seria uma das mais importantes provas neste caso, já que mostraria o que realmente aconteceu entre ela e o jogador Neymar. E a modelo alega que alguém arrombou o seu apartamento e, entre outras coisas, levou esse tablet onde estava o vídeo. E após a declaração de Nájela, o delegado titular da equipe de intervenção estratégica da 6ª Delegacia Seccional de Polícia de Santamaro registrou um boletim de difamação contra a modelo. em nome de todos os policiais civis. E agora ela pode ter que depor contra isso. É galera, o caso parece não ter fim mesmo, né? Vocês viram que agora saiu mais duas bombas aí. O cara, o assessor do Neymar, divulgando que foi o Neymar, o próprio Neymar que divulgou o vídeo lá das conversas com as fotos da Nájela tudo íntimas. Porque, a princípio, o Neymar tinha gravado aquele vídeo, o inicial, né? No Instagram. Só que, o assessor dele colocou junto, naquele vídeo que o Neymar gravou, colocou junto a conversa com as fotos, que era pra ter sido tudo borrada, não era pra ter aparecido. Colocou o vídeo com as conversas, junto com as fotos da Nájela. Então, isso aí que gerou o furdunço. Porém, agora o assessor disse que o Neymar pediu, cara. O Neymar pediu pra que fosse colocado tudo. Então, a coisa tá ficando feia, mano. Um tá se contradizendo o outro. Então, a gente já não sabe mais de nada. E a gente tá, agora, também com esse lance da Nájela aí, tendo, sendo processada pela própria polícia, né, cara? Vamos ver o que ela, em breve, eu acho que ela já vai fazer uma entrevista, ou vai dar um... fazer um vídeo. Ela vai falar sobre isso. Então, a gente vai ver a versão dela, porque, obviamente, ela vai falar que ela não teve nada a ver com... Tipo, ela não quis ofender, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, vamos ver, vamos aguardar este vídeo da Nájela ser desculpando com a polícia e vamos ver o que ela vai mentir dessa vez, né? Porque a gente viu muito claramente que ela, sim, ela acredita que a polícia tá sendo comprada. Mas, galera, o que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que esse caso vai demorar muito? Vocês acham que ainda vai ter muito, muito, muito assunto sobre? Então, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando até agora. Eu sei que o assunto tá se estendendo demais, mais do que deveria, mas eu sei que vocês estão gostando aí de assistir os vídeos. Eu tô trazendo tudo, tudo que tá saindo, a gente tá trazendo aqui porque, velho, eu tô muito interessado em trazer até o final o caso Neymar. Porque o Neymar é o nosso melhor jogador brasileiro. A gente não pode negar isso. E nosso maior jogador da seleção brasileira está sendo acusado de alguma coisa que provavelmente não foi feita por ele. Então, estão querendo incriminar o cara e pode ser que até derrubem ele, cara. Tipo, acabe com a carreira dele isso. E isso não pode acontecer. Então, vamos ir até o fim, nesse caso, porque a gente vai ver o que vai acontecer. A gente tem muita coisa que vai rolar ainda. O Neymar não deu uma entrevista pra mídia ainda totalmente aberta, totalmente completa. Ele só apareceu pra agradecer os fãs, agradecendo os torcedores, que estão tudo apoiando ele e tudo mais. Mas a gente quer saber, velho, o que ele vai falar em mídia, em rede nacional, quando ele for entrevistado. Quero ver quando ele for ficar em saia justa, como é que ele vai se sair. Porque é aí que a gente vai ver realmente como é que ele tá se portando. Porque a Naja, a gente já viu que ela se portou terrivelmente nas entrevistas. Dá pra ver nitidamente que ela mente descaradamente. Então, o Neymar, a gente quer ver também se ele não vai dar uma, sabe, uma renuquib ali. Vai, opa, vai falar uma coisa, vai se contradizer ou vai ficar meio assim. Então, a gente precisa ver o Neymar falar também. E a Naja, eu acho que vai aparecer mais ainda na mídia aí pra falar sobre o caso ali que ela falou que a polícia tá sendo comprada. E ela vai se rolar cada vez mais, né, cara? Aí, como o Carlinhos Vidente ali tinha previsto. É muito provável que ela vá se ferrar e vai acabar na cadeia. Mas isso aí vai dar muito ainda o que falar. E galera, então, deixem muito o like aí nesse vídeo pra fortalecer. Se inscrevam no canal, quem não conhecia. E ainda estamos fazendo conteúdo muito, muito, muito apegado aí, nesse caso do Neymar. Mas o conteúdo aqui do canal é de futebol em geral. A gente vai trazer mercado da bola, vamos trazer lances de jogadores, analisar. Vamos trazer sorteios sempre quando tiver. Sorteios de campeonato, sorteios de camisa de time. Cara, a gente vai trazer tudo que seja relacionado a futebol. Quando sair o PES, o FIFA, a gente faz uma gameplayzinha também. Então, vamos que vamos, galera. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Que mesmo que vieram lá do início do canal, por causa das games de futebol, continuaram acompanhando agora por conta da mudança que eu tô fazendo aí pra trazer mais futebol e menos gameplay, entendeu? Vai ter gameplay, mas vai ter mais futebol aqui no canal. Então, eu agradeço muito a esses que estão continuando, estão gostando do canal, estão acompanhando. E o pessoal que tá chegando no canal novo, muito obrigado aí por estarem gostando, apoiando e deixando o like sempre. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON